Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Desse lado aqui, né? É. Você vai perceber que esse aqui nessa lateral, além de estar muito sequinha, ela está bem mais resistente a coloração. Aqui eu tive que cortar um ladinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descalçado ou trabalho descalço? Descalço. Descalço. Todo material de limpeza tem esses agravantes aí. Eu falo nada não, adoro. Banheiro para mim limpeza, não tiver cheiro de cloro. Mas com frequência. Mas com frequência. Não tem jeito. Não, não tem jeito. Se não você não limpa. Não tem jeito. Então, aí o que acontece? A loçãozinha reparadora, o cuidado a mais aí, você vai ter que ser peça fundamental. Tá. Se não... É que às vezes eu deito, Cris, e realmente esqueço... Apaga. Não, realmente eu esqueço de passar o hidratante. Sim. Mas aí se você faz... Deixa num lugar que seja visível todo o tempo. Uhum. Porque aí você, epa, tem que lembrar. Tem que passar. É... É desculpa, meu Deus. Nada que isso. É tudo uma questão de um hábito, um hábito. Sim. O negócio todo é que nós, a gente acaba assim... Realmente, de fato... É... Deixando de lado algumas coisas, né, pra gente. E nós também não fomos criados e condicionados a isso, né? Ah, isso é... Essa é a realidade. Sim. Eu, principalmente. Era só trabalho mesmo, só trabalho. Uhum. Aí chega em casa mais trabalho, né? Aí você fica tensa. Quando vai deitar, você nem demora. Uhum. Já... Acorda, já dorme no outro dia, levanta de novo. Sim. Olha o tamanho. Nossa, mas é uma coisa assim, tão monstruosa, Cris. Que eu fico assustada. Olha isso. Mas isso acontece, isso aqui não é de agora, não. Isso aqui é de muito tempo atrás. Mas tem um mês que eu tive aqui e saiu muito. Não. E hoje continua, Cris. Óbvia. Mas você ainda tá em processo de tratamento. É, mas é muita pele que sai. Nossa. Esse é o que é o que mais incomoda mesmo. Você ainda tá lá. Mas eu também não tô aqui. Isso aí... Então, eu também... É, você não tem capitão. процenta que eu tiver uma deserrola�idade em structureto. Amém. 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 É sua unha que já inflamou alguma vez? Amém. Já inflamou assim quando você fazia? Muito. Enframava direto. Ah. Era direto. E até que eu fiz uma vez que faziam nenhuma manicure não. Eu vou procurar um outro tratamento porque inflamava, né? Aí depois eu tinha que trabalhar e calçava alguns sapatos. Aí ficava tudo, né? Sim, mas é porque eu tô vendo aqui exatamente isso. Porque à medida que a região aqui, ela fica uma região mais sensível e bem mais fragmentada, automaticamente eu tô vendo que existiu ali uma inflamação. Isso realmente. O que a gente tem que ter feito isso aqui. Quanto que eu coloco a manhã? Há uns atras. Wow, um perio. Tchau, jim. Tchau, jim. Tchau, jim. Tchau, jim. A gente tá aqui esperando a manhã porque ela está aqui. Tchau, jim. Tchau, jim, tchau. Vamos lá. 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 A hidratação é algo importante. Eu tô vendo. A coloração como muda completamente.